Olha, o autoteste, ele vai servir para uma série de situações que vão facilitar. Por exemplo, se você quer visitar um parente, ou quer ir em algum local onde vai ter mais parentes lá, você pode fazer um autoteste, né? Aí, você mesmo faz em casa, você vê o resultado, o resultado sai, às vezes, em 15 minutos ali. Agora, você me pergunta, positivo e negativo? O falso positivo não existe, praticamente, tá? Deu positivo, tá positivo. O falso negativo existe, então você tem que ter um cuidado. Se você está sintomático e deu um negativo, você pode, então, procurar um teste, um PCR, um teste de melhor qualidade. Como que vai funcionar esses testes? A Anvisa liberou os testes que são liberados pela Anvisa, então, muito cuidado, as pessoas têm que se atentar. Ah, vou comprar na internet, tem um cara vendendo aqui, pá, ele vende 20 testes por 10 contos. Não existe, Ademar. Milagre não tem, ninguém dá dinheiro para ninguém. Então, cuidado de comprar em farmácia, comprar em... Lugares confiados. Lugares confiados e credenciados para vender medicamento. E que não precisa fazer estoque em casa. Não há necessidade. E outra coisa, é verificar se eles são autorizados pela Anvisa, porque isso vai aparecer um milhão de testes. Todos têm que passar pelo crivo da Anvisa. Então, se ele não for autorizado, o cuidado é esse. Comprar o teste de qualidade, espero que não saia com preço abusivo, que o objetivo não é esse. Ele é de fácil execução. E outra coisa, como é que faz esse teste? Tem vários tipos. Você tem que comprar o teste, você vai ter que ler a bula. Esse teste pode ser feito na concha em China. A bula tem que estar em português. Não existe... E se você comprar e não tiver bula em português, você devolve ou joga fora. Porque pode ter certeza que isso aí não presta. Então, você vai ler o modo de... Como é que você faz. Normalmente, o método é simples. E segue, arrisca aquilo que está falando ali. Se você fez e deu positivo, acabou. Não existe falso negativo nos testes. Agora, se deu negativo, você está sintomático, você teve um contato. E você quer confirmar, você vai fazer esse teste, o RT-PCR, vou fazer o antígeno que a gente faz nos postos, por exemplo, nas farmácias, faz que eles pegam o melhor ali. Esses testes não vão servir, por exemplo, para você entrar num jogo de futebol, não vão servir para você fazer uma viagem, isso não vai. Mas o que ele vai dar de vantagem? Você se isolar precocemente, Ademar. Porque se você está com suspeita e você não testa e sai... O simples fato de você sair na rua para fazer o teste, você já está levando isso aí. Então, isso facilita você ter os testes em casa, você mesmo se testar e pensando no isolamento. Porque ele não vai dar. Você não vai conseguir colocar isso no ConectSUS, por exemplo, para você entrar num show, entrar num... quando te exigirem. Então, o cuidado do autoteste é esse. sempre comprar o autoteste autorizado pela Anvisa, não cair naquele engordo, eu estou vendendo 100 testes por 50 reais e aí vem com a bula escrita em mandarim, tá? Você pode ter certeza que isso não é um teste de qualidade. Fundo de quintal. É, então, esses são os cuidados, porque é assim, o ser humano tem... Ah, não, pô, aqui é 10 por 100, ali é 100 por 10, eu vou comprar o 100 por 10, né? Com certeza. Então, cuida, porque até... Até se eu viajar lá no Rio, eles estavam vendendo passaporte de vacina, o cara pagava 400 reais para ter um papel que ele fez a vacina e não ia tomar a vacina de graça. Aí eu não consigo entender, né? Mas, então, o autoteste é isso. O objetivo dele é mais, é para você facilitar as pessoas até pela questão do isolamento e se você quer ter uma segurança, poxa, eu vou lá visitar o pai de um amigo meu que está fazendo aniversário, poxa, eu vou lá e me testo ali. Não, está tranquilo, você vai com mais tranquilidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.